Esse vídeo contém spoilers para o nono episódio da oitava temporada de The Walking Dead. Você foi avisado, roda o vinheta. O episódio já tem, logo lá no começo, o Sadiq dando um remédio ali para o Krall, para ele resistir um pouco mais para a febre. Isso foi justamente para ele aguentar até o final do episódio e morrer só lá no finalzinho para arrancar lágrimas de todo mundo durante o episódio inteiro. E a grande revelação é que aquela visão do Rick, ou aquele salto temporal, ou aquele sonho dele, na verdade não era nada disso, era apenas uma idealização, uma imaginação do Krall. Krall estava visualizando, estava idealizando o futuro que ele deseja, um futuro ideal para ele. Futuro esse em que traidores como Eugene se tornam bonzinhos novamente. Até o Negan, na visão do Krall, poderia se tornar uma boa pessoa. Por isso é que vemos ele, no final do episódio, na visão do mundo ideal do Krall. Ou seja, é só uma visão do Krall, é só a imaginação dele. Isso não quer dizer que o Negan vai ficar bonzinho e amigo do Rick no final da temporada. Uma parte interessante, já ali perto do final, é quando o Krall fala para o Rick, tem que haver algo depois. E aí ele conta para o Rick que graças aos ensinamentos dele, ele se tornou tudo isso que ele é hoje. De um jovem que matou um outro jovem que estava se rendendo para o jovem que ele é hoje, cheio de esperanças no futuro da humanidade, cheio de amor e de compaixão. Eis que neste mesmo momento a gente vê a história ali do Morgan, né? Que ele está prestes a matar a sangue frio, um dos salvadores. E eis que chega o Henry, um outro garoto, e faz isso, mata a sangue frio. Tudo isso para mostrar ali os opostos, né? De Krall com o menino Henry, que está num momento ali da sua vida bem diferente do momento do Krall. E por falar nisso, né? O Morgan estava completamente psico nesse episódio, full pistola. Ele é muito 8 ou 80, né? Ou ele é um monge ali que ama a vida, ama todos os seres vivos. Ou ele é praticamente o Jason, né? O Freddy Krueger. Ele sai matando geral. E aquela cena dele arrancando o intestino do cara com a mão. Gente, isso dava para ser um fatality do Mortal Kombat. Logo mais a Carol vai ter que pedir para ele olhar as flores, né? Sacou a piadinha aí, né? Olha as flores. E por fim, a parte que eu não gostei do episódio foi a revelação do plano tão mirabolante, tão espetacular do Eugênio. Eu estava esperando um plano super, ultra, mega elaborado. E aí o plano dele era simplesmente... Ah, tira aí nos zumbis que eles vão fazer aí uma pilha de mortos. Aí a gente passa pela pilha. Quê? Enfim, você gostou do episódio? E a pergunta mais importante que eu quero que você comente aí. Você chorou? Sim ou não? Beleza, galera. Se você gostou, clique em curtir. Se inscreva no canal que tem vídeos novos todos os dias. Inclusive tem live assim que acaba o episódio. Ontem teve live. Muito obrigado a quem participou. E tem os outros vídeos aqui do canal para você assistir. Eu fico por aqui. Nos vemos na próxima. Falou! Tchau, tchau!